É. Oi, Figa. Oi. Vamos jogar o joguinho? Você sabe como joga? É, tem que dar peteleco, tem que passar no golzinho. Eu tô falando pro pessoal de cá. Pessoal de cá eu acho que sabe. Pessoal de cá parece que todo mundo tem uma certa idade já. Legal, Sofia. Vai. Joga. Quase. Quase. Ué. 1x0. Ganhei da sua... Eita, mandei pro Garrado. 1x1. Caramba. 2x1. E, 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 e. Vai, tu pode dar dois toques e o papai pode dar um. Vai. Calma, só dois. Se errar, errou. Vai. Calma, é só dois, gatinho. Sofia, vai perder. E, 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 e. Tá bom, tá bom. Só dois. Tá bom. Só dois, Figa. Tá bom, mas... Você tá ganhando. Não tem problema. Tá bom, só dois. Mas eu quero ganhar. É, eu sei, todo mundo quer, eu também. Eu não vou deixar você trapacear, porque eu também quero. Calma. Tá bom. Ah, eu esqueci de fazer os dois toques. Calma, já foi dois. Uh, foi lá na trave. Um, dois, acabou. Tá empurrando, pô. Vai, dois. Tá bom. Ai, se pudesse ser três. Mas você vai jogar muito longe. Assim, assim, eu nunca vou. É porque eu paro aqui e eu empurro, assim. Isso, vai outro. Tira a mão. É bom. Vai. Mas eu quero ganhar. Eu também vou jogar com a esquerda agora. Tá dois a um, Figa. Vamos trocar. Não, Figa, vambora. É dois a um. Mas... Mas... Opa, opa, opa. Eu não vou te ajudar. Um. Gol da Sofia contra. Valeu, pessoal. Dá tchau, pessoal, Figa. Mas... A gente não vai desempatar, não? Valeu. Então vamos desempatar. Tá dois a dois. Sofia meteu um gol contra e tá contando pra ela. Quero ver o que ela vai fazer agora, então. Minha vez. 3 a 2 pra Sofia. Acabou, acabou. Agora acabou. Tu ganhou. Manda um beijo, pessoal. E tchau. Cadê meu troféu? O teu troféu vai ser um beijão do papai. Eu quero um troféu de verdade. Ó, Figa, a gente não tem um troféu. Agora eu quero um jogador de brincadeira. Quer que eu te mostre como é esse que eu inventei? Tá, daqui a pouquinho. Valeu, galera.